Bom, agora vamos até os estúdios da CBN Campo Grande. Não preciso nem falar a situação do clima lá em Campo Grande, porque a imagem por si própria já diz. Ela, a repórter Glória Maria, toda em casa a cada. E que estilo, hein? Muito bonita, elegante como sempre. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, já começo com um destaque, né? As autoridades de segurança pública de Ponta Porã foram informadas nesta quinta-feira sobre o mandado de prisão emitido pelo Paraguai contra um brasileiro que mora na cidade de fronteira. O homem de 32 anos seria o dono do carro que levou o estudante de medicina no dia em que ele foi assassinado. O crime ocorreu no dia 16 de outubro deste ano e segundo informações divulgadas pela Delegacia de Polícia do País Vizinho, Anderson Hugo Pereira Félix foi atingido por uma pedra na cabeça e teve o crânio esmagado. O jovem era da Paraíba e fazia medicina em Pedro Juan Cabaleiro. O documento assinado pelo Ministério Público paraguaio pede que o brasileiro seja colocado sob custódia e à disposição das autoridades paraguaia. Caso o brasileiro não seja encontrado em Ponta Porã, a Justiça Paraguaia pretende solicitar a inclusão dele na lista de procurados da Interpol, Israel. Tá certo, Glória. Obrigado pela sua participação, trazendo a informação direta de Campo Grande. Ótima tarde para você e toda a equipe da CBN. Muito obrigada, Israel, e a todos vocês também.